A menção da qual eu venho, Lenin Trotsky, acometimento, não se faz muito elogio. Os bolchevites não elogiavam muito. Mas eu acho que precisa dar uma brasileirada no bolchevismo. Então eu vou dizer que sim, na hora da celebração, gratidão. Porque o MST constrói a unidade dos movimentos sociais mais importantes com as diferentes correntes da esquerda. E isso é uma façanha. Porque é muito fácil que prevaleça entre nós uma rivalidade imposta pelas regras do jogo, que são as regras da dominação burguesa. Então, termino dizendo que o MST no Brasil levou adiante as três missões que Lenin Trotsky, quando voltou a Petrogrado, depois da queda do czarismo, anunciou num discurso, na estação de trem, na estação de trem, ele diz que havia três missões estratégicas diante do horizonte da Revolução Russa. A primeira, nenhuma confiança nos inimigos do povo, nenhuma confiança na classe dominante, nenhuma confiança na burguesia. A segunda lição, confiança na luta popular, na mobilização dos trabalhadores, da juventude, dos japoneses pobres. confiança na luta do povo. E a terceira, talvez uma das mais decisivas missões, controlem as vossas organizações. Construam direções coletivas. Controlem as vossas organizações. Viva o MST, viva a Revolução Brasileira! Viva a Revolução Brasileira! E aí, viva a Revolução Brasileira! Viva a Revolução Brasileira! Viva a Revolução Brasileira! Bom dia, estimados amigos, especialmente, estimados amigos camponeses! Eu sou do Colégio de Engenharia da Universidade Agrícola da China e a gente está envolvido na pesquisa, promoção e desenvolvimento das máquinas agrícolas. Eu comecei e meus colegiosaini chamá-la do que a limão é maior, eu antes de ir até a Paix. Eu comandante dos meus colegios, carizes em S$&% e em cada time de 15 anos, eu descobriu em Phan Boltas e em Criador da Universidade Agrícola da Universidade Agrícola do Sul, e trabalha noas das níveis. Nós acertamos que nosso centro de la Universidade Agrícola da Universidade Agrícola da Universidade Agrícola da Universidade Agrícola dos países e eles lugares com sua entretagem. Perce yacampo da Universidade Agrícola 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 da Universidadeagem e não se junturando, é a minha primeira vez no Brasil, e ontem eu com os meus colegas, a gente foi visitar a Universidade de Campinas, no São Paulo, e um assentamento do MST que se chamava Nilton Santos, e nestes dois lugares, eu senti muito a força da união dos camponeses, a universidade e a cooperativa, então eu acho que a união entre todas estas partes vai trazer um aumento na renda e um aumento na comida ecológica para os camponeses e para todo o país. O modelo que vocês estão aplicando é muito semelhante ao modelo da agricultura chinesa e ao modelo da agricultura familiar do país. Depois de um dia, nós vamos em Baxi de Peitá Hordô, fechando o desenvolvimento da agricultura chinesa e ferramenta agrícola. Dentro de uns dias, a gente vai ter uma cerimônia de abertura da área de demonstração das máquinas agrícolas na parceria entre a China e o Brasil no Rio Grande do Norte. Então, nós vamos nos juntarmos a parte da agricultura chinesa e ferramenta agrícola e ferramenta agrícola e ferramenta agrícola. A gente procura promover uma forma e um motor apto para a família cultural do Brasil, e para que este modelo possa aplicar no Rio Grande do Norte e aplicar a mais lugares no Brasil. Por fim, desejo uma boa vida dos camponeses e das famílias agrícolas do Brasil e desejo que... Vou falar em Espanol. Desejo que vocês se materializem seus sonhos. Eu espero que a parceria entre a China e o Brasil na agricultura familiar possa promover a comida e a agricultura mais sustentável, mais saudável e mais ecológica no país. Muito obrigado. A gente vai fazer a chamada aqui de companheiras, companheiros que estão numa trincheira da luta fundamental. Que num país ainda em sombras, se colocaram uma tarefa de defender a vida do parlamento em todo o Brasil. Federal, estadual, municipais e esses companheiros valorosos. A gente vai chamar aqui o nome, infelizmente não podemos, não temos tempo para que eles possam falar. Mas, como disse o Valério, há muito por vir e a gente tem certeza que essas camaradas e esses camaradas seguirão com a gente defendendo a vida. E para ficar de pé e receber a sábado de palmas da nossa plenária, vamos chamar aqui a deputada Samia Bonfim, do pessoal do São Paulo. O deputado federal Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo. O deputado Nilton Tati, do PT de São Paulo. Luiziane Lins, do PT do Ceará. Carol Garcona, do PT do Paraná. Valíria Petrone, do pessoal do Rio de Janeiro. O companheiro Marcona, do PT do Rio de Janeiro. O camarada Valmir Assunção, do PT da Bahia. O companheiro Glauber Braga, do pessoal do Rio de Janeiro. O professor Lemos, do PT do Paraná. A deputada estadual Ana Perugini, do PT de São Paulo. A Mariana Souza, co-deputada da bancada feminista do PSOL de São Paulo. A minha conterrânea, a deputada Lívia Duarte, do PSOL do Paraná. E os deputados estaduais do MST. Marina, do MST, do PT do Rio de Janeiro. Rosa Merino, do PT do Paraná Volta. Messias, do MST, do PT do Ceará. E a deputada coletiva quilombo periférico, a companheira Elane Mineiro. E gostaríamos de chamar aqui o professor Lemos, do PT do Paraná, para entregar para a Lio um presente para o MST. E a gente gostaria aqui que ficassem de pé. Calma, gente, aqui. Tudo planejado. Que fique de pé e receba a calorosa salva de palmas do deputado Eduardo Suplicido, do PT do Centro. Legenda por Sônia Ruberti Menção honrosa, a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, por proposição do deputado professor Lemos, concede votos de congratulações ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, pelos 40 anos de luta em defesa da reforma agrária e da justiça social. E agora, já caminhando para os finalmentes aqui das falas do nosso ato político, mas um momento não menos importante e mais esperado, gostaríamos de convidar para fazer a sua fala o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo. Bom dia, companheiras e companheiros do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra de todo o Brasil. Bom dia, que eu venho lá do Nordeste e quando a gente não joga farinha nos olhos, ainda é bom dia. Eu queria cumprimentar aqui todos os meus companheiros e companheiras dessa diversidade que é essa mesa dos movimentos sociais, do movimento político, a resistência democrática do nosso país, do parlamento. Eu sinto-me todos abraçados, cumprimentados e dizer da importância desse momento aqui. Eu quero iniciar, queria saudar a todos e todas uma coisa que eu acho que é um símbolo importante, uma minha colega de trabalho, a secretária executiva, o Ministério da Secretaria Geral da Presidência da República do Brasil, do governo Lula, uma assentada da reforma agrária, ex-dirigente nacional do MST, a doutora Kelly Mavá, que está lá, servindo ao Brasil. Obrigado, obrigado por estar conosco lá, nos ajudando e ajudando o Lula a mudar o Brasil. Eu quero ser breve, mas eu estava aqui sentado e pensando e veio um filme na minha cabeça como se fosse uma tela de cinema, o quanto foi difícil a gente chegar até aqui, o quanto foi difícil o presidente Lula retornar e ser presidente do Brasil. E eu queria dizer a vocês que eu, o ministro Silvio Almeida, o ministro Marinho e o ministro Paulo Teixeira, nós estamos trazendo aqui o abraço carinhoso, afetuoso, companheiro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Como eu vinha dizendo, foi muito difícil chegar até aqui e muita gente importante ajudou na resistência democrática, governadores, prefeitos, deputados, uma época eu era também, vereadores, a gente. Essas pessoas foram muito importantes, essas instituições, mas como disse Brecht, tiveram os imprescindíveis. e os imprescindíveis foram os movimentos sociais organizados desse país. E ficaram 580 dias, bom dia, presidente, boa tarde, presidente, boa noite, presidente. E que dizia, presidente, antes de dormir acende e apaga a luz para a gente saber que o senhor está vivo aqui na região. E eu queria fazer, como militante de esquerda desse país, como militante do Partido dos Trabalhadores, como ministro de Estado, eu queria fazer, nesse momento que é um símbolo da resistência dos movimentos sociais nesse país, agradecer a todos os movimentos organizados desse país, neste que era um dos pilares do Lula livre, da resistência ao Lofé, da denúncia ao golpe parlamentar feito com a mulher honesta que não cometeu nenhum crime de responsabilidade, a resistência àquela prisão injusta, ilegal e arbitrária, feita como do maior líder popular vivo da história do planeta. E esse movimento, que talvez seja um símbolo de toda essa resistência, chama-se Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Muito obrigado João Pedro, muito obrigado João Paulo, muito obrigado Sérgio, muito obrigado às mulheres camponesas que resistiram a esse momento triste da nossa história. Eu estava ali, e pensando, e o filme passando, e me veio um verso de uma canção de um dos poetas da minha geração, o líder da banda Legião Urbana, Renato Russo, que ele disse assim, deve ter algum lugar onde quem tem força não oprime aos que não têm muita chance. Nós sonhamos com um lugar que esse lugar seja também o nosso país, onde a gente possa construir uma nação sem opressores nem oprimidos, e que as pessoas tenham uma chance de trabalhar, de viver, de sonhar, de amar e de ser feliz. E eu enxergo a jornada dos 40 anos do MST nessa esteja. Esse movimento nasceu num país ainda sob a tutela do coturno, da baioneta e do fuzil. Esse movimento nasceu enfrentando uma das coisas que eles consideravam sagradas numa estrutura social alicerçada, numa estrutura escravocrata, patriarcal, uma estrutura onde o privado se apropriou historicamente do público. O MST nasceu defendendo a democratização da terra, enfrentando o latifúndio produtivo, dizendo que as pessoas que trabalham tinham direito a ter seu chão. eu vi as palavras de Maria Fernanda, aqui da Marcha das Mulheres, e pensando como seria o Brasil sem o MST, sem o PT, sem a CUT e as centrais que se somaram depois, e os partidos de esquerda que se somaram nessa grande jornada pela democracia. Então, eu acho que fiz questão de vir aqui com os meus colegas ministros, para dizer que a vida é feita de símbolos. E isso aqui é um símbolo importante de resistência democrática, de defesa da democracia. Num momento tão difícil que a humanidade está passando, de retomada de uma ofensiva da extrema direita, onde o nosso país tem uma das lideranças de direita relacionárias, que é eminente nesse mundo de retrocesso e de atrasos, onde a democracia sofre ameaças, onde a democracia está em refluxo, é muito importante que nós estejamos juntos nessa defesa da democracia. Esse movimento, e vou caminhando para o fim, que teve a capacidade de se insurgir pela reforma agrária, mas que teve a capacidade de se reinventando sem deixar de ter o seu lado, sem abrir mão do seu conteúdo ideológico, mas incrementando os conceitos muito importantes como o da agroecologia, como a da sustentabilidade, como um movimento que fala culturalmente com o Brasil, como um movimento que tem um princípio sagrado da defesa da democracia. Dizer, companheiros e companheiras do MST, nós estamos em trincheiras diferentes, vocês estão fazendo um movimento, estão reivindicando e tem que reivindicar mesmo, tem que apontar os erros do governo quando achar que está errado, tem que compreender que esse momento também é um momento que nós temos que fazer a reivindicação, mas aumentar o patamar e fazer o debate político de enfrentamento das elites internacionais da extrema-direita e fazer a disputa de hegemonia na sociedade. Nós estamos no governo, noutra trincheira, e temos que fazer entregas, temos que fazer entregas para o povo brasileiro, para todos, mas em todos nós sabemos qual é a prioridade, são os mais povos, os mais necessitados, os invisíveis dos sistemas, os renegados dos sistemas. Nós estamos de lado, nós estamos em tixeiras diferentes, mas estamos do mesmo lado da história, da defesa da democracia e da justiça social no nosso país. Então, irmãos, eu finalizo trazendo um abraço do presidente Lula, a felicidade de festejar os 40 anos do MST, dizer que juntos nós vamos mudar esse Brasil, defender a democracia e construir um país responsável para com seus filhos, cheio de amor, de paz e de alegria. Viva o MST, viva o Brasil, viva a Luiz e nosso Lula Brasília. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro. Vocês estão sentindo o cheirinho, gente? Eita, que o tamponês dando farra aniversário, a coisa que a gente gosta é de fazer uma mesa farta e todo mundo te puxa o cheiro. Já, já, a gente vai ali para a gente compraternizar e celebrar esses 40 anos com o que há de melhor o que o MST pode conhecer, que é a comida de verdade. A gente segue aqui as nossas falas e a gente vai convidar agora para fazer o uso da palavra o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Bom dia! Bom dia, povo! Prazer enorme estar aqui, comentar todos os amigos, nossos filhos, nossos deputados, deputados, nossas lideranças, mas em especial as companheiras militantes do MST no Brasil inteiro. em nome da Wanderlúcia, que nós levamos lá para ajudar o Gilberto, cuidar da economia solidária, da UMST participante, Wanderlúcia, das nossas políticas. Eu queria, eu vi, eu vi aqui o Breno Alde e o Genuíno, queria prestar minha homenagem, solidariedade a vocês pela, pela percepção que vocês têm sofrido por defender a causa justa do povo palestino. Uma salva de palmas, companheiros. Queria registrar, apapelando com o João Pedro e relembrando os 40 anos atrás, a fundação do MST, as 120 lideranças que sejam ali de Cascavela, e depois do Congresso, e depois da participação de milhares e milhões de pessoas que participaram dessa história fantástica. Os nossos agradecimentos. Agradecimento pela existência do MST. E quero que registrar esta gratidão, lembrando, dos que não estão mais entre nós, como é o caso, e o querido Adão Preto, que estava lá entre vocês, nessa data. Vou passar a aula de palmas aos que foram. Porque a nossa história é feita do passado, presente e futuro. Ao ver a juventude hoje aqui, representando essa transição do MST, é fundamental. É fundamental que todas as nossas instituições de esquerda, todas as nossas organizações olhem vários exemplos que o MST nos dá, como foi dito aqui pelo Zé Dirceu. Muitas vezes o MST nos empurra, muitas vezes nos mostra o caminho. E vamos, democraticamente, juntos, na construção de uma unidade necessária do campo da esquerda para fazer o governo do presidente Lula ser vitorioso. É fundamental, nesse processo, para que a gente pense, como disse o Valério Arcaro aqui, algumas décadas que possamos traçar uma vitória, distribuição de renda. Em um momento onde se fala inteligência artificial, mas nós temos ainda trabalho escravo. No momento em que se fala inteligência artificial, nós temos criança a ser explorada por quem deveria cuidar e ajudar a respeitar nossas crianças e nossa juventude. Portanto, nós temos em mãos a obrigação democrática, a obrigação militante de defender que o mercado de trabalho não seja o mercado de trabalho da exclusão do que está acontecendo hoje. Quando se falava, Zé Dirceu, das novas tecnologias, das transformações tecnológicas, das novas matérias-primas, pensávamos que isso vinha em benefício do conjunto da sociedade, do conjunto do nosso povo, do conjunto de trabalhadores e trabalhadoras. Mas ela veio para ser incorporada por poucos, se apropriada por poucos, para fazer o resto do nosso povo, de forma, muitas vezes, escravizada, de forma injusta, a pagar péssimos salários. Portanto, eu venho aqui trazer um forte abraço a vocês e gratidão. Viva a BSD! Vida longa! Lutamos por terra, por comida, por nossos sonhos, pela vida, para que não mais hajam barrigas vazias, para que o explorado do sul se levante pelo explorado do norte, para que, por nossas mãos, os nossos direitos sejam garantidos, para que os nossos filhos passeiem pelos campos de bonança. Gostaríamos de convidar o ministro de Direitos Humanos e da Cidadania, Silvia Ameida! Boa tarde, gente! Boa tarde! Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o convite, de poder participar desse momento tão especial, tão importante. O MST sabe a enorme gratidão que eu falo agora por vista pessoal, que eu guardo, que eu carrego em relação ao MST, aos vários amigos que eu tenho. E é o exemplo que o MST tem fornecido para as multas que o Brasil trava e que o Brasil ainda terá que travar. Nesse momento aqui, alguém já disse isso, é um momento de celebração, mas é um momento de gratidão. O professor Valério, na verdade, falou sobre isso. Um momento de agradecer. Um momento de dizer ao MST e aos seus militantes, às pessoas que fazem parte do movimento, o quanto elas têm sido importantes para o Brasil. Mas eu quero revelar um aspecto especial dessa gratidão, meu Pedro. Eu quero falar da gratidão que eu tenho na condição de ministro de Estado dos direitos humanos da cidadania. E por que eu estou dizendo isso? Porque o presidente Lula me deu uma tarefa, como vocês podem ver, uma tarefa nada fácil, que é de dar um novo sentido, diante dos desafios que nós temos, que foram destacados aqui, para a política de direitos humanos do Brasil. E, nesse sentido, eu fiquei me perguntando, eu falei, poxa vida, o que eu posso ter como um exemplo para reconstituir, para reconstituir, para ressignificar dentro da conjuntura a política nacional de direitos humanos? que já vinha sendo, obviamente, vinha sendo feita, vinha sendo levada adiante por companheiros e companheiras que me antecederam no ministério e que eu tenho muita gratidão. Agora, eu pensei que o MST talvez pudesse ser este exemplo, porque cheguei à conclusão de que o movimento dos trabalhadores de ser terra, tem feito política de direitos humanos há muito tempo, tem nos ensinado como fazer política de direitos humanos. Eu quero falar aqui de três lições que orientam a minha ação no ministério, que orientam as políticas que faço no ministério, que é de ser. A primeira delas, olha como o MST ensina de tão importante. A primeira coisa que o MST nos ensina é que a gente não pode cair nessa ilusão que separa conhecimento da prática. É isso, para mim, um ponto fundamental. Não há como separar teoria e prática. Nós estamos fazendo aqui essa celebração dentro de uma escola. Não se faz revolução sem ciência. Portanto, o MST, na sua junta, sintetiza aquilo que é de mais importante, que é a junção de ciência e revolução. A gente não consegue mudar as condições materiais do mundo se a gente não for capaz de projetar um mundo diferente desse que está aqui. Portanto, para nós, o conhecimento teórico, o estudo, ele é fundamental. Como eu disse, alguém que a gente gosta muito, João Pedro, a ignorância nunca aproveitou ninguém. E nós temos isso no coração. Portanto, o Ministério dos Direitos Humanos, ele se guia, portanto, pelo conhecimento teórico, pela ciência, para que a gente possa mudar as condições materiais do povo brasileiro. Segunda grande lição que eu aprendi com o MST, o internacionalismo. A luta pelos direitos humanos do Brasil é a luta também, a solidariedade com todos aqueles que estão sofrendo em todos os lugares do mundo. É a nossa relação com a América Latina, a nossa relação com os nossos companheiros e companheiras que sofrem também no norte global, como a gente está falando agora. É a nossa solidariedade com o povo palestino, a nossa solidariedade com todos aqueles que sofrem no mundo. Portanto, pensar a política de direitos humanos nacional é pensar também a nossa solidariedade e a nossa forma de ajudar todos aqueles que precisam de nós. Os migrantes que vêm aqui, nós precisamos acolher esse povo, nós precisamos respeitar essas pessoas. E a terceira lição, talvez essa seja a que mais pega no meu coração, que é a seguinte, o Mundo Sem Terra nunca se deixou cair por um discurso, mais uma vez o que valei das palavras do Valério, que é o seguinte, o Mundo Sem Terra nunca pensou na Revolução Brasileira sem o povo brasileiro. Porque tem gente que fala de Revolução Brasileira, mas está falando sem o povo brasileiro. Então veja que coisa interessante. Obviamente, falar da luta antirracista, falar da luta pela dignidade dos povos indígenas, falar da luta pelos trabalhadores, pelas trabalhadoras para que eles tenham uma condição de vida digna, obviamente, que nos pede pensar em formas de reorientar moralmente a sociedade. Nossa luta também tem um parâmetro ético. E não é à toa que isso aqui começa com uma mística. Nós não esquecemos que a identidade é tão importante, mas a identidade é histórica, que ela se forja a partir da luta política. Ela não é essencial. Então vejam que importante. Nós trazemos também as questões simbólicas. Só que uma coisa, não vai haver luta antirracista sem que o povo negro tenha condições mínimas para viver nesse mundo, condições materiais. Nossa luta é para uma luta também pela mudança das condições materiais, não só por reorientação ideológica, essa é a luta por direitos humanos. A gente luta por aqueles que estão sofrendo, mas a gente também ajuda materialmente quem está sofrendo. A gente está comida para quem tem fome. Não vai haver dignidade para os povos indígenas sem demarcação das terras indígenas. Não haverá uma vida melhor para os trabalhadores sem que haja a reforma agrária, sem que haja a reforma urbana, sem que haja as condições para o desenvolvimento econômico do país. Portanto, o MST nos ensina que a luta ideológica ela é central, mas a luta ideológica ela também é uma luta pela mudança nas condições materiais do povo brasileiro. A luta que se dá no campo da economia, a luta que se dá no campo da política. E este é o ponto. O MST nos ensinou a não cair nessas nicotomias que a extrema direita alimenta, que a direita alimenta, que a extrema direita profunda e que muitos de nós acabamos caindo nessa ilusão de que é possível fazer revolução sem povo. Revolução brasileira sem povo brasileiro. Sem olhar para a história do Brasil, sem olhar para o sofrimento real das pessoas. Por isso, eu quero aqui agradecer ao Movimento Trabalhadores Sem Terra por tudo que tem ensinado, por tudo que tem nos ensinado e por tudo que ainda fará pelo Brasil. Muito obrigado, companheiros, companheiros. Mais prazer caramba. Viva o bom Brasil. Brasil. Viva o povo brasileiro. Toda tentativa de povo entre o povo e a vitória a uma cerca serão para nós um pé a mais para marchar. Toda tentativa de povo entre o povo e a vitória a uma cerca serão para nós um pé a mais para marchar. Então, com essa poesia sem terra, gostaria de chamar com a calorosa salva de palmas da nossa plenária o ministro do desenvolvimento agrário e agricultura familiar, Paulo Teixeira. Eu quero dar uma boa tarde a todas, uma boa tarde a todos. Não é fácil falar, depois de tanta gente boa tendo falado tantas coisas importantes, não é fácil falar com esse cheirinho aqui que nos convida para o almoço, mas eu vou aqui, em primeiro lugar, repetir a minha sensação diante desse evento no dia de hoje. Eu conheço o MST desde o seu primeiro dia. Frequentei o Sete Sapiens, essa linha, trabalhei lá e a minha esposa trabalhou com a tua no programa Brasil Nunca Mais. Eu conheço o MST e eu quero aqui dizer desse sentimento de gratidão igualmente. Gratidão porque vocês unem um pouco o brasileiro, olha isso. Aqui, as inúmeras centrais sindicais, os movimentos do campo e da cidade, os partidos progressistas e de esquerda, os intelectuais, religiosos, vocês ajudam a unir o povo brasileiro. porque vocês carregam os nossos sonhos de um Brasil justo, vocês carregam as missões históricas do povo brasileiro de uma formação que vem das SESMarias, das capitanias hereditárias e que permanecem na história do Brasil do latifundo e produtivo. Vocês carregam a luta dos abolicionistas, de uma abolição inconclusa e que fez com que o povo negro escravizado nesse país estivesse excluído nas periferias das grandes cidades e no campo. Vocês carregam a luta pela liberdade do povo brasileiro. Vocês lutaram contra o golpe, ajudaram a retomar a democracia, criando uma chama de esperança no Bom Dia Lula, Boa Tarde Lula, Boa Noite Lula e ajudaram a subir a rampa do Palácio do Planalto e levando Lula à presidência da República. Vocês carregam os nossos sonhos de uma sociedade de igualdade de gênero, de igualdade racial, de respeito à orientação sexual. Vocês carregam os nossos sonhos e, como foi dito aqui, vocês representam um movimento cultural muito importante do nosso país. Por isso, a nossa gratidão pelo caráter pedagógico que o MST tem. Porque o MST coloca o povo na política, na liderança, forma esse povo e cada dia mais esse povo vem ocupando o seu lugar político no nosso Brasil. Por isso, a nossa admiração por vocês. Eu quero dizer aqui da gratidão do presidente Lula ao MST. Porque vocês sempre tiveram juntos na história e nesse momento mais importante da história, nesse ciclo épico da história, que tentaram acabar com o MST, que prenderam Lula. Juntos saímos dessa e levamos Lula à presidência da República. Daí a gratidão que o presidente Lula tem por vocês. Sobre a reforma agrária, nós vamos tocar em todos esses pilares da dificuldade histórica do Brasil. Nós já estamos preparados para desencadear esse processo de reforma agrária. Eu quero aqui saudar o presidente do INCRA, César Aldrigui, todos os companheiros companheiros do INCRA. Eu quero saudar aqui o filho do Adão Preto, Endegar Preto, que é o presidente da CONAB e que tem feito um trabalho muito importante de retomada do PAA. Quero aqui saudar a Noruana e que representa a Nater e o PTOC que representa a CIAGESP que estão todos aqui. Nós não vamos vacilar um minuto. O tempo político nosso é o tempo da pressa. A bandeira política nossa é a reforma agrária. Nós estamos mapeando todos os conflitos no campo e vamos denunciar essa milícia que se forma no Brasil que matou um indígena no sul da Bahia nessa semana e não vamos admitir que os movimentos indígenas, os movimentos quilombolas e os movimentos pela reforma agrária sofram violências e nós vamos continuar lutando contra elas e contra aqueles que as praticam. Por isso às vezes a elite brasileira fala que tem que acabar o MST. Eu quero dizer aqui nosso país e para democratizá-lo profundamente. Nós vamos estabilizar João Pedro um clima de crítica mútua. Vocês nos criticam e nós criticamos vocês quando nós divergimos de algumas estratégias de vocês. Nós vamos estabelecer com vocês cada dia mais um ambiente de parceria para colocar a reforma agrária para funcionar, para reflorestar o Brasil com florestas produtivas para que as árvores de pé valham mais do que as árvores tombadas que é a lógica que hoje impera na Amazônia e aqui com o Pimenta Luciana que está no MNDES financiando esse programa. Nós vamos trabalhar para a demarcação das áreas quilombolas, para a titulação da reforma agrária, para a água indústria, para a agregação de valor, para a energia solar, para esses ambientes de mecanização no campo e aí saúde essa comitiva chinesa que está aqui. por isso o Brasil precisa mais de MST e não menos de MST e nós precisamos de uma elite no sentido positivo da balança pelo fim da guerra contra o povo palestino me solidarizando com o branco peito à humanidade e aos nossos tempos. Aquilo é cruel e nós vamos protestar de toda forma quanto àquela crueldade. Por isso eu termino dizendo a vocês vida longa ao MST e que vocês nos convidem. para cada um e é com a poesia patativa da Saré que gostaríamos daqui já caminhando para o final pedir um pouquinho mais de paciência mas já estamos acabando esse momento importante e bonito afinal são uma grande salva de palmas para a federação das associações do MST Alberto Caimatti da UFSCar Arthur Feta Líder que ajudou a fazer a votação do São Fernando Marcos Topal da diretoria nacional do PC Elton Sona na direção do Andes José Arden jornalista e fundador do jornal Francisco de Papo Toninho Caimuga Escola Nacional Paulo Freire Paulo Freire a Auto Movimento Projeto Brasil Celiette Sabão presidente da Associação Brasileira de Medicina da Família e Comunidade Edivaldo Medeiros juiz federal amigo do MST Igor Elias da empresa OS parceiro da Agricologia e nesse sentido nós gostaríamos de convidar para falar em nome do Movimento Sem Terra a fala da Universidade da Universidade então a companheira Lil da Bahia a fala do Paulo Bom dia companheiros e companheiras Bom dia para aqueles e aquelas que não podem me ver eu sou uma mulher preta estou usando uma roupa branca uma camisa com a estampa da bandeira do MST estou usando também uma calça branca e um sapato preto e eu sou uma mulher preta e com o próprio rato preta se vocês não podem me ver eu sou bonita que chega humilde humilde eu quero ficar sentindo essa foto então meu camarada hoje eu estou aqui e como eu falei da autoestima das mulheres pretas também tenho que falar da edição pedir licença aos mais novos e pedir licença aos meus mais velhos e aos meus mais velhos para poder aqui fazer essa fala que é a fala da organização que se constrói nos construímos estou recebendo hoje em nome de todos vocês todos os presentes que estão sendo direcionados ao MST então ministro Luiz ministro Silvio ministro Paulo eu vou receber presente do ministro que é o abraço do presidente e vou pedir a vocês que levem um abraço para o povo sem terra e que digam para eles que nós estamos com a saudade arretada de receber o presidente quero então começar aqui a minha fala nesse sentido de licença para pedir licença a essa mesa para não fazer menção a cada um e cada uma de vocês porque o nosso movimento ele é feito a muitas mãos e a muitos sonhos e a minha recuperada ali da coordenação do arco já fez então começo aqui agradecendo primeiro primeiro é a hora de agradecer vou agradecer a inquietude que mobiliza nossos sonhos e práticas em busca de justiça social agradecer 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 a coragem que nos levanta e nos envolve em um estado permanente de lucro quero agradecer o amor e como disse o camarada Mariguel não se detém ante nenhum obstáculo ele é em si mesmo a expressão do que houver de mais belo em todas as gamas do humano sentimento e esse amor este amor coloca em risco a nossa esperança revolucionária de carregar agradecer 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 muitíssimo a Floresta Fernandes pelas ideias pelo legado pelas ideias que nos ajudam ser intransigentes contra a intolerância do dinheiro e quero agradecer ainda a Floresta por nos receber na sua casa na nossa escola de forma tão acolhedora agradecer ao povo brasileiro e não nos faltou em tempo ao fim o povo brasileiro não nos faltou em tempo ao fim como sempre tem afirmado o camarada João Pedro e a solidariedade desse povo brasileiro nos abraçou em dias difíceis em dias muito difíceis quero agradecer Cuba e agradecer Venezuela por resistir e terem efeitos de resistência contra o militar agradecer a vocês nossos amigos nossos companheiros agradecer por hoje mas não só por hoje especialmente por ontem efeitos